Olá, aqui é o Pedro do Jog Vale, Pedro Ross, dando prosseguimento ao curso de Keycloak. Aula número 6, ou tutorial número 6, como você quiser chamar. Aqui a gente vai configurar o Keycloak com o Spring Boot. Vocês vão ver que é bem fácil. Como sempre, todo o script vai estar na descrição do vídeo. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é iniciar o Keycloak. Aqui, com a Port Offset de 100, como a gente fez naquele tutorial configurando com o OldFly, certo? Então, na pasta bin, stand alone, passo o parâmetro djboss-socket-binding-port-offset-número 100, para subir na 8180. Vamos lá. Ah, esqueci, falta os prazeres e requisitos para este vídeo, que é o Java 8 ou superior instalado, o Maven também 3 ou superior instalado. Todo o código que a gente vai fazer aqui está lá no GitHub, no meu GitHub. O link vai estar no script aqui, na descrição. E tem o Keycloak instalado, que a gente já fez isso no vídeo 2, certo? Bom, Keycloak subiu. Vamos entrar lá. Na porta 8180. Vou logar com o usuário de administrador. O Realm Master mesmo, ou se você criar um outro Realm, você também pode. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma role nova de usuário, chama de user, certo? Essa role aqui é o que vai dar permissão para a gente entrar, acessar o conteúdo que a gente vai criar no Spring Boot. Agora vamos criar um usuário novo, Pedro Ross. Vamos colocar que o usuário está habilitado. O e-mail foi verificado. Salvar. Vamos alterar a credencial aqui. Não é temporário para a gente entrar, ele não precisa plugar lá. Beleza. Vamos colocar o role que a gente acabou de criar de user. Beleza, salvou. E a gente precisa criar um client. O client, como a gente já falou anteriormente, lembra que a gente tinha criado o security admin console. Mentira, eu apaguei daqui o que a gente tinha criado. O client vai ser o ponto da nossa aplicação. Então, a gente vai ter uma aplicação nova, a gente precisa criar um client novo. Esse client eu vou chamar de Spring Boot App. Spring Boot App. O protocolo é esse mesmo. E o nosso Spring Boot vai rodar na porta 8080. Então, vamos colocar o root URL aqui. HTTP. Colocar o host. 8080. Salvei. O acesso público. Aqui. Valid URL 8080. Valid URL 8080. Certo? Salvei. Pronto. Toda a nossa questão do Keycloak foi configurada. Agora, vamos lá criar um projeto novo do Spring Boot. Para isso, a gente acessa o Start Spring I.O. Vamos criar um Meme Project. Java. A versão 2.1.7. Br.com. .PedroRoss de Group ID. De Artifact ID. Vamos colocar o nome de Keycloak Spring Boot. Keycloak Spring Boot. As dependências. Vamos colocar a dependência web. E, para ajudar a gente a criar os templates HTML, uma página HTML com mais facilidade, vamos criar o Time Leaf. E, para gerar o projeto, vamos salvar ele aqui, no Workspace. Beleza. Ele está aqui. Vamos fazer o One Zip dele. . E, agora, vamos lá acessar. Keycloak Spring Boot. Vamos só fazer um MDN Clean Stall. Ou, melhor, já vamos subir ele já no Spring Boot. Spring Boot Run. A gente vai ver já ele rodando. . . . Beleza. Subiu na porta de 80. . . . O que ele tem? Não tem nada lá. Na página vazia, não tem nada. Está 404, porque a gente não criou nada. Beleza. Vamos parar ele aqui. E importar na sua IDE que você quiser. . . Beleza. Importou aqui. Se a gente ver aqui no Resources, ele tem a Application Properties. É uma pasta de templates. Onde a gente colocar os templates HTML. A página estática. Se você quiser colocar alguma coisa de página estática aqui. Tem o POM. XML. E, aqui dentro, ele criou o que colocou Spring Boot Application Java. Vou mudar esse nome aqui, só para ficar mais bonito. Aplication.java. Que é esse cara aqui que inicia o Spring Boot. Inicia o Container, certo? Beleza. A primeira coisa que a gente precisa criar é uma classe de Controller. WebController. Vamos colocar ela no package com controllers, certo? Esse cara, ele é um arroba controller. A gente quer... Acessar o index. Então, vamos criar um cara aqui que vai retornar o index para a gente. O que ele está retornando aqui? Ele vai retornar o index que a gente vai criar de HTML. Ainda pode usar HTML. Ele é um REST... É... Um GetMapping. Então, ele vai ser um Get. Quando a gente fizer um Get no navegador, no barra, ele vai vir aqui, vai chamar o index. Ele vai retornar para a página do index para a gente que a gente vai criar. E vamos criar um cara que é o Secure. Aqui, só quem tem acesso, vai ser quem é cadastrado no Kikloak. Ele vai retornar a página, o private. Quem vai criar lá, o private.html. Também vai ser um Get no mapping. Então, quando ele bater em Secure... Tá, só vou trocar aqui para ficar igual o que eu escrevi no tutorial. Aí o cara vai ser o Secure. A gente pode trazer um Model. Certo? Esse Model, a gente pode adicionar um atributo de mensagem, que a gente vai ler lá. E a mensagem... Tá, então, página controller. Quando ele for acessar o path barra, ele vai retornar o index. E o index barra private, ele vai adicionar, ele vai chamar Secure. E vai passar essa mensagem aqui. Vamos lá no template aqui, ó. Template novo. Um file. Não, criar um HTML, não é direto. HTML file. Um chamado index.html. Aqui, a gente precisa passar o time leaf. XML, 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 NS, XML, NS. Vou copiar aqui, vou colar. Funciona mais ou menos como... Uma página xhtml. Tá? Aqui, a gente pode criar um... Uma mensagem aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Public. Pay. Vamos criar um H1 aqui, de brincadeira. Certo? E vamos fazer o cara ali chamar. Beleza. Beleza. Aqui, a gente vai criar um... Vou criar um link aqui, rapidão. Bem simples, que ele vai bater lá no private. Então, quando a gente for acessar o index, ele vai ter um link. Esse link vai chamar o private. Barra private. Barra private. Bate aqui. E vai chamar page secure, que a gente vai criar agora. Certo? Ok. Vai ter um html file. Secure. Mesma coisa. Vai ter o... Timelift aqui. Beleza. Aqui vai ter um H1 também. E esse H1... Ele vai imprimir a mensagem... Que a gente trouxe. TH. Que é o que a gente criou aqui. Text. Deixa eu dar esse cara para um P só. Para um parágrafo. Beleza. Salvei. Vamos testar isso aqui. Vamos ver se está tudo funcionando. Subir o Spring Boot. Beleza. Chamou aqui. Só uma página pública. Na barra. Blá, blá, blá. Se a gente clicar aqui... É uma página segura. Certo? Só que... Ele não pediu o login. Não pediu nada. Vamos brincar aqui. Então, para começar a usar o Keycloak. A gente precisa adicionar a dependência. A primeira coisa que a gente precisa é adicionar o Dependencies Management do Keycloak dentro da aplicação. Então, a gente adiciona o BOM aqui. 6.01, que é o que a gente está usando na aplicação. Ou o Keycloak 6.1. Certo? E, por fim, a dependência do Keycloak. Do Spring Boot. Vou copiar e vou colar aqui. Então, está aqui. Keycloak, Spring Boot Starter. Vamos deixar eu fazer o build aqui. Beleza. Foi. Algumas coisas agora que a gente precisa configurar de Properties aqui. De configuração. A gente vai abrir aqui o Application Properties. E vai colocar o endereço do Keycloak. Keycloak, alf, server, url. É 8180. Qual que é o realm. É o realm nosso. É o master. Se você tiver criado outro, você coloca aqui. Resource, que é o nome do client. Spring Boot App. Certo? E se ele é um public client. Que é true. Beleza. Se esse cara aqui é um public client. Lembra que a gente criou ele como public? Certo. Outro ponto. Agora a gente precisa configurar a aplicação para usar o Keycloak. Esse cara aqui está configurando a aplicação do local. Agora a gente precisa criar a configuração de role e qual url que vai bater que vai começar a ter segurança. Então, esse cara aqui. A gente vai configurar, lembra que a gente criou role user? Se a gente fosse ter mais uma role aqui. Constraint 0. Add role 1. Mais uma role. E, por fim, a url. A partir de qual url que a gente quer que tenha... De qual url, de qual padrão de url que a gente quer que tenha segurança. Então, da private para frente. Toda url que tiver private barra alguma coisa vai ter que chamar o Keycloak. Certo? Isso daqui já deve funcionar. Vamos parar o servidor aqui. Subir novamente. Subiu. Tudo deve funcionar aqui. Página pública. Cliquei aqui. E ele deve ser redirecionado para o Keycloak. Vou até... Sair daqui do Keycloak. Vamos lá. Opa! Beleza, funcionou. O usuário que tem acesso ao user é o Pedro Rolos. E ele redirecionou para a private. Iam a Secure Page. Então, toda vez que você tentar acessar aqui, ele vai estar aqui. Vamos fazer o logout. Beleza. Se eu clicar aqui, ele vai pedir para cá. Se eu tentar acessar direto, ele vai pedir para fazer o login e não vai deixar eu acessar. Certo? Então, é isso aí, com o Spring Boot. Mas o próximo vídeo que eu vou tentar gravar é com o Corpus. Em breve eu vou soltar. Colocar na página, no YouTube. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar aí. E se você quiser fazer alguma... Se você quiser pedir algum outro tutorial, alguma coisa, é só escrever nos comentários aí. Ou... Sei lá. Me procura. Valeu, falou e até a próxima. Tchau. Tchau.